ai que dó meu deus do céu tem certeza que tem que colher olá pessoal tudo bem chegou a hora de colher a minha berinjela chega uma hora que dá uma dó não dá deixei o máximo que eu pude senão daqui a pouco ela vai ficar dura 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 né bom as hortaliças legumes elas foram criadas por deus né para trazer energia para gente nutrientes para gente né então não posso deixar ela aqui para sempre certo então hoje eu vou fazer o suco de berinjela ela inteira assiste esse vídeo aqui que nós fizemos aí junto com o doutor Hugo cardiologista ele falou que as fibras da berinjela podem prevenir aí o colesterol ruim e também chegar a prevenir o infarte um derrame um avc entende mas utilizado de forma correta então nesse vídeo aqui gente nós vamos preparar o suco da berinjela da forma correta então se você quer aprender já vem comigo berinjela totalmente orgânica colhido aqui gente no espaço pequenininho e dentro de uma garrafa pet ai que top 10 é isso vem comigo vem comigo você sabia que você também pode ter uma horta orgânica aí na sua casa vou deixar aqui no link deste vídeo um e-book como fazer uma horta orgânica aí na sua casa tá bom então sem mais delongas vamos ali colher a nossa berinjela ai 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 que dói que dói que dói que dói então vamos lá preparar o melhor suco da minha vida bom você vai precisar aí de um liquidificador nós vamos pegar a berinjela inteira menos aqui logicamente essa parte verde tá ela vai inteira com a casca e tudo tá bom e você vai precisar aí de suco de laranja então eu peguei aqui três laranjas né e vou colocar aqui dentro tá se você tiver o suco já bota o suco aqui dentro né e eu vou picar essa berinjela aqui olha que lindo que tá aqui dentro gente tá perfeita perfeita bater ela inteira olha que delícia gente quando a gente mesmo planta a satisfação é maior parece que até faz melhor para o nosso organismo né que top 10 é top 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 10 agora eu vou coar ela e quem fizer com suco de laranja e quem fizer com suco de laranja e depois a berinjela se você quiser tomar ela sem coar também é ótimo tá nesse caso como eu usei a laranja inteira eu vou coar ela tá certo é um suco cremoso então é um copo de suco de laranja tá bom e se for esse tamanho de berinjela uma berinjela inteira para uma pessoa tá ou se não uma berinjela maior você faz aí para duas pessoas ok vamos experimentar então o suco de berinjela com laranja que é o melhor suco que você pode tomar aí para sua saúde saúde não é ruim não é amargo parece assim uma vitamina isso aqui três vezes por semana tenho certeza o colesterol vai ó para baixo infarte derrame vai longe saúde saúde muitos anos de vida não esquece de assistir esse vídeo aqui tá bom beijinho beijinho tchau tchau